E quero saudar a presença dos profissionais de saúde da CEAP, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Na semana passada e essa semana que começa hoje aqui no plenário, nós estamos votando uma série de planos de cargos e salários de várias carreiras, de várias categorias diferentes. E a reivindicação desses profissionais de saúde que trabalham em um dos lugares mais delicados e mais importantes que são as unidades prisionais, o Rio de Janeiro tem uma grande população prisional e crescente população prisional. Já fizemos audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos sobre esse tema específico da saúde e é evidente a defasagem que há dos profissionais de saúde da área de sistema prisional. É impressionante o quanto de ano a ano a gente vem perdendo profissionais absolutamente capacitados. O sistema prisional não pode ser feito só de grades, muros e agentes. É fundamental pensar no outro papel que deveria cumprir esse sistema. E os profissionais da saúde cumprem esse papel. Hoje, eu sei que existem projetos de OS, eu sei que existem projetos de terceirização, mas fato é que os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os profissionais de saúde estão largando o sistema prisional que já foi uma referência para o Brasil inteiro no Rio de Janeiro. Então fica aqui o apelo, numa semana que a casa está discutindo, no seu colégio líder, no seu plenário, com uma série de categorias, que a gente possa lembrar que o sistema prisional, que muitas vezes tem um muro alto, não é para que ninguém fuja de lá não. É para que quem está do lado de fora não enxergue o que está do lado de dentro. E lá tem profissionais trabalhando em péssimas condições. Obrigado.